Música 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 Vem, vem, vem vindo Vem, vem, vem vindo Vem, vem, vem vindo Táz a brincar né? Ocupa atenção que eu vou dizer Ficar no rico não é difícil Anaca 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 Mas Anaca 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 Mas Anaca Escuta que dendosa, melhor bater bola baixa Tu não sabes quantas velocidade tem na caixa Nunca vi o convexo, cê sabe quem encaixa Raça, roça, roça, tá racha, tá racha Eu quero trovar o mel na tua boca Você tem samba no pé carioca Me chama de coronel manioca Vou fazer do jeitinho que você gosta Vem, 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 vem vindo Vem, vem, vem vindo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ficar rico não é difícil Problema é a PJ Vem, 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 vem vindo Vem, 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 vem vindo Vem, vem, vem Vem, vem, vem vindo Vem, vem, vem cê Vem, 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 vem... A CIDADE NO BRASIL